o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui de sims freeplay vamos falar da loja online bem de manhã aqui primeiro item é avião de pontos sociais fazendo que ele vai dar custa 2.000 pontos sociais e o valor 189 reais 99 centavos nossa como o segundo é estilo alternativo e são roupas tá da loja oi e custa 9 reais 49 centavos nós temos aqui trajes da premiação de música team tá que realmente eu nem tinha visto nem sabia que existia 949 também e apareceram roupas de veraneio novamente pacote de salão paradisíaco e a vivenda latina e os demais prêmios que eu não tenho comprado tá é um vídeo curto só para mostrar para vocês que tá aparecendo agora na loja online amanhã já vai ser outras coisas então se você quiser concorrer alguns grupos de sims freeplay no Facebook fazem sorteio disso através de gincanas para você conseguir esses itens na loja online na sua gravação tá por exemplo de sims freeplay de peste ele faz isso também mas são vários deles fazem não eu espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha com os amigos inscreva-se no canal se você se você participa de algum grupo que já faz esse tipo de gincana posta aqui o nome do grupo se quiser bota o link também nos comentários desse grupo porque não eu tenho alguns links de alguns grupos na descrição desse vídeo caso você queira tem que ser aprovado para poder entrar no grupo então eu não tenho não sou eu que aprovo é o pessoal da administração lá os moderadores então espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilhe com os amigos inscreva-se no canal tchau tchau